O ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, morreu nesse domingo aos 81 anos em um hospital da capital paulista. Ele estava internado desde o dia 19 de agosto, depois de passar mal e sofrer uma cirurgia no cérebro. A reportagem chega e o Brasil acompanha comigo. Pau na máquina, vamos lá. Foram 40 anos como homem público. Não pode tirar a responsabilidade do Estado e botar na mão do cidadão. Nascido em 12 de outubro de 1937, Alberto Goldman se formou em engenharia civil, mas começou cedo no meio político. Em 1970, aos 33 anos, foi eleito deputado estadual em São Paulo, pelo então PMDB. Foram dois mandatos como deputado estadual, seis como deputado federal, além de ter ocupado três secretarias estaduais e o Ministério dos Transportes. Em 2006, foi eleito vice-governador de São Paulo, ao lado de José Serra. Em abril de 2010, com candidatura de Serra à presidência, se tornou então governador, cargo que exerceu até janeiro de 2011. E neste domingo, 1º de setembro, a história do político se encerrou. Goldman ficou 13 dias internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. Ele foi para a UTI no último dia 19 de agosto, depois de passar mal e ser submetido a uma cirurgia no cérebro. Alberto Goldman se tratava de um câncer neuroendócrino na região cervical. O velório do político acontece nesta segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em nota, o PSDB disse que Goldman teve uma trajetória que impõe respeito e admiração. O político deixa a mulher, cinco filhos e quatro netos. Olha, o velório de Alberto Kudman está acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Fernanda Trigueiro está lá e tem mais informações. Fernanda Trigueiro é com você, minha amiga. Marcão, o velório começou às 8 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa, na zona sul da cidade. Familiares, amigos e políticos já estão reunidos aqui, Marcão. Inclusive, a esposa dele acabou de chegar acompanhada dos filhos. O enterro está marcado para hoje mesmo, às 15 horas, no cemitério israelita do Butantan. O político tinha 81 anos de idade, estava internado desde o dia 19 de agosto, depois que teve aí complicações por conta de uma cirurgia que precisou fazer no cérebro. Ele, inclusive, morreu ontem à tarde, Marcão. E a gente lembra que em 2010 ele chegou a assumir o governo do estado de São Paulo na época. Ele era vice-governador e então, para o governador da época, José Serra, poder disputar a presidência, ele assumiu o cargo. No ano passado, o Goldman, depois de fazer uma trajetória no PSDB, foi expulso do partido. O partido alegou infidelidade partidária. O governador João Doria, do partido do PSDB, decretou três dias de luto oficial, Marcão.